Senhoras e senhores, o Unisalesiano tem a alegria de recebê-los nesta noite de especial significado para os formandos dos cursos de administração, arquitetura, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica e tecnologia e desenvolvimento de sistemas do ano de 2023. Temos a honra de convidar o pró-reitor de ensino, pesquisa e pós-graduação, professor doutor André Ornelas, para juntamente com os pró-reitores, coordenadores e professores dar início ao cortejo universitário e à formação da mesa diretora dos trabalhos. E citamos agora que os formandos do curso façam sua entrada. O curso de administração de arquitetura de ciências contábeis de engenharia civil de engenharia mecânica de engenharia da computação de engenharia elétrica de tecnologia em desenvolvimento de sistemas e nos reunimos em ação de graças a Deus para celebrar a formatura, os sentimentos de gratidão, alegria e a esperança de um futuro cheio de oportunidades e as realizações inundam nossos corações. Uma boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas a esta noite memorável, colação de grau dos nossos acadêmicos universitários do Unisalesiano Arassatuba. Peço a todos os formandos que estendam o braço direito e repitam comigo. Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais. Na qualidade e pró-reitor de ensino, pesquisa e pós-graduação do Centro Universitário Católico Salesiano Arassatuba, usando as atribuições que me são conferidas pelo Estatuto e Regimento Geral da Missão Salesiano Mato Grosso, confiro-vos o grau nos seus respectivos cursos. Parabéns! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Convido do curso de Engenharia Elétrica o acadêmico Alexandre Kenzo Convido do curso de Engenharia Mecânica o acadêmico Lucas Tanaka Convido do curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas o acadêmico Diogo Rede de Araújo A medida que avançamos para o próximo capítulo de nossas vidas, levamos conosco não apenas o conhecimento adquirido nos livros, mas a força interior que desenvolvemos juntos. Parabéns a todos nós por essa conquista, que possamos continuar a enfrentar desafios da mesma determinação que nos trouxeram até aqui. Obrigado. Hoje estamos reunidos para comemorar não apenas o encerramento de um capítulo na vida dos formandos, mas também para reconhecer e celebrar o árduo trabalho, a dedicação e a resiliência de cada um ao longo do curso de vocês. O sucesso não é uma jornada solitária. Ao enfrentar os desafios que se apresentarão, lembrem-se dos ensinamentos compartilhados e que juntos somos melhores. Parabéns a todos os formandos, aos familiares que apoiaram todos vocês nessa caminhada e que seja apenas o começo de uma jornada de sucesso, realização e conquista. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao pró-reitor de ensino, pesquisa e pós-graduação, professor doutor André Ornelas, para o encerramento desta sonilidade. Quando o mestre de cerimônia fez a homenagem, falou da homenagem para os familiares, todos levantaram. Eu acho que o maior exemplo de família está aqui dentro, que apoiou vocês, que eles apoiaram vocês. Estão todos aqui. Então foi muito bonito ali de trás ver todas da família, todo mundo levantando. Então, este é o momento deste presente, de dar essa colação para a sua família, para os seus familiares, vocês também agradecê-los. Para estar junto com vocês, não foi fácil. E eu que venho também de curso noturno, a gente sabe o quanto é difícil. Muitas das vezes sair 5, 4, 6 horas da manhã e ficar até as 11, meia-noite, uma hora, até chegar em casa. Então, realmente, vocês são vencedores. Ah, vão concorrer a estágio. Se tiver 5 pessoas e tiver 1 aluno do Salesiano, eu não tenho dúvida que quem ganha é o aluno do Salesiano. Que quem vem estudar no Salesiano, 99.9, sério, com vontade de vencer na vida. Então, hoje, vocês estão dando um presente e venceram na carreira de vocês. Não parem de estudar. Nunca. Parabéns. Fique com Deus. E um excelente final do ano. Bom Natal. Um feliz ano novo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.